Muito bem, Atletas no Ar está de volta e é sempre bom lembrar que para participar conosco você pode enviar seu e-mail para contato arroba atletasdecristo.org e para interagir com o programa, Fábio Marques. Para interagir com o programa no atletasnoar arroba boasnovas.tv a gente tem aqui uns brindes muito legais que a gente quer dar para você, então manda um e-mail para a gente falando sobre o que você gostaria de ver, o que você está gostando do programa, o que você não está gostando também pode acessar lá no YouTube onde estão os nossos vídeos, compartilhe com os seus amigos para que eles possam conhecer o nosso programa também. Muito bem, e neste final de semana nós tivemos mais uma rodada do Brasileirão, a última antes da interrupção para a Copa do Mundo e nós vamos mostrar os gols para você, mas antes vamos comentar a vitória do esporte sobre o Vitória 1x0. Jogaram na feira um gramado muito ruim, um gramado onde o Vitória mandou esse jogo e estava bastante castigado no Joia da Princesa, o que favoreceu para que o jogo não fosse um primor técnico. As duas equipes já não são realmente muito fortes tecnicamente e aí juntando o gramado como você falou acabou que contribuiu para que o jogo fosse fraco tecnicamente e o esporte acabou no segundo tempo conseguindo fazer um gol com o Neto Baiano de falta. O Neto Baiano que era jogador do Vitória fez esse gol, não comemorou. A defesa até, na minha opinião, dava para pegar aquele chute. Foi forte e tal, mas foi de muito longe e acho que dava para defender. E lembrando que o esporte, essa foi a última rodada realmente antes da Copa do Mundo, mas o esporte, aquele jogo que a gente comentou que foi adiado daqui da rodada, vai ser feito agora quarta-feira contra o Bahia, lá na Ilha do Retiro. Esporte-Bahia quarta-feira agora. Com essa derrota o Vitória foi parar na zona de relaxamento e já está há cinco jogos sem vencer. É a complicada situação do Vitória. Muito bem. E outros nove jogos fizeram parte da rodada, então vamos aos gols. Começando com o jogo do Corinthians, que enfrentou o Botafogo. Conseguiu não vencer mais uma vez na sua arena. E dominou durante todo o tempo, todo jogo, o Botafogo que jogou com Bolatti e Ayrton no meio. E aí o único meia, meia assim, com bondade, vamos chamar de meia, era o lateral direito improvisado. Então realmente não tinha como criar muitas chances o Botafogo. Depois até no segundo tempo entrou o Jorge Wagner para tentar mudar isso. Mas não está numa boa fase. Não está numa boa fase. E aí o Edilson, até para fazer jus à sua escalação no meio de campo como titular, pelo menos fez o gol ali no final da partida e conseguiu arrancar esse empate. O Corinthians, mais uma vez, não conseguiu vencer dentro do seu novo estádio. E que inclusive eu queria até salientar, uma semana e meia da Copa, já é o segundo jogo teste que a gente tem na Arena Corinthians, e não está completamente pronta. É verdade. O Brasil conseguiu assim uma façanha imensa que eu não lembro de ter visto em outra Copa do Mundo. Há uma semana e meia da Copa, o setor norte superior, se eu não me engano... Que é o estádio da abertura. É o estádio da abertura. Dia 12, o primeiro jogo é lá. Primeiro jogo da Copa é lá, Brasil e Croácia. E há uma semana e meia desse jogo, não estava completamente pronto o estádio. Muito bem. O Corinthians é a defesa menos vazada do campeonato. Eu só queria salientar isso. O Corinthians está lá em cima. Só levou cinco gols nesses nove jogos. Muito bem. Santos e Criciúma fizeram mais um jogo. O Santos que se recuperou aí dos desfalques das últimas rodadas que vinham atrapalhando a vida do Osvaldo, né? E dessa vez voltaram algumas peças. Ele esperou o Criciúma, né? Estava quatro jogos sem perder. E aí foi derrotado pelo Santos. Aquele primeiro gol foi do Gabriel. E aí o Gabriel deu o passe para esse outro gol aí, o segundo gol do Santos. E a bela participação do Arouca, mais uma vez. O Arouca está fazendo um campeonato excelente. Há alguns anos já que ele vem fazendo boas participações. Mas eu queria frisar. Eu falei isso na sotação na passada e falei isso de novo. O Arouca é o coração do time. Ele rouba a bola. No primeiro gol do Santos, ele rouba a bola lá atrás, leva na frente e faz o passe para o Gabriel. E o segundo é ele que rouba de novo lá na ponta direita e passa para o Gabriel dar assistência. Apesar de uma posição que às vezes não aparece muito, né? O Arouca, com a qualidade que ele tem, ele tem conseguido aparecer mesmo assim na posição que ele joga. Muito bem. Jorge Júnior, para a alegria do nosso Fábio Marques, a vitória do Chapecoense. Vamos aos gols. É verdade, rapaz. A Chapecoense... E quando você afunda a Chapecoense, você começa a perceber que eles estão na tentativa. Acho que, diferente de outros times na zona de vazio, como o caso do Flamengo, a Chapecoense está buscando sair dessa situação. Então, tem feito partidas um pouco melhores. Eu queria... Essa jogada aí do Thiago Luiz, do passe para o alemão. Os dois revelados pela categoria de base do Santos. Além disso, na zaga tem o Newton, que foi revelado pelo Grêmio, e o Abuda, que é revelado pelo Vasco. São jogadores assim, que foram revelados por grandes times, que tem alguma categoria técnica. E acho que é nisso que está se baseando a Chapecoense, para tentar sair da situação que está. Venceu esse jogo com categoria, venceu o jogo bem, e saiu da zona de rebaixamento. O rapaz da trancinha, o Thiago Luiz, não é isso? É. Ele tem jogado muito bem. É verdade. Ele tem sido o principal destaque da Chapecoense. Inclusive, é capaz de acontecer algo que a gente acostuma ver. Se continuar fazendo um bom campeonato esse ano, ano que vem, é provável até que uma equipe maior chame ele e contrate. Porque ele realmente tem feito partidas muito boas. Esse Thiago Luiz é aquele que se contundiu no lance com o Bruno, que arrebentou o joelho inteiro, foi voltar, se arrebentou no joelho de novo. É bom jogador, foi revelado pelo Santos, ele é bom jogador. A Chapecoense está aí tentando calar minha boca, mas ainda acho que o time não é grandes coisas. Está num caminho certo, melhor do que outros times que estão na zona de rebaixamento agora, que parecem estar meio que no marasmo, sem saber para onde ir. Tem jogado com cara de quem quer sair da situação. De quem quer sair, exatamente. É isso aí. E Grêmio e Palmeiras fizeram mais um jogo da última rodada. 0x0, chatíssimo. E o Barcos desperdiçando mais um monte de chance. Na internet, a galera está pegando no pé dele, colocando o Pirata com dois tapa-olhos, porque ele não faz mais gols, Jorge. É, o Grêmio, apesar de estar numa posição até confortável, digamos assim, não tem, eu acho, uma equipe que possa brigar por títulos nem por G4. Eu acredito que o Grêmio não passe perigo nesse campeonato. Tem um dos dois times, também no meio da tabela ali, mas não tem cara de que vão a muito lugar. O Grêmio até conseguiu, no início, conquistar pontos importantes, principalmente dentro de casa, na sua nova arena. Então, assim, se continuar assim até o final, deve continuar ali e até talvez briscar o G4, apesar de eu não acreditar que tem time para chegar a tanto, assim como o Palmeiras. Se bem que nesse jogo o Palmeiras foi atrapalhado pela arbitragem. Teve um gol mal anulado, um gol do Diogo, inclusive fez outra boa partida contra o Botafogo, ele já tinha jogado muito bem. Fez outra boa partida ontem, fez um gol de cabeça que foi mal anulado e foi prejudicado o Palmeiras. Muito bem. E o Cruzeiro venceu. O Flamengo empurrou a equipe carioca mais abaixo na tabela, né, gente? Essa partida foi muito interessante de ver pelo seguinte, porque o Flamengo, apesar da fragilidade do seu elenco, é até um time que começou tocando a bola com mais posse de bola. Mas chegava na intermediária, passava do meio de campo, o Flamengo não sabia mais o que fazer com a bola. E aí o... Agora, esse gol foi um passeio aí. Então, aí o Cruzeiro pegava a bola e falava assim, bom, vou mostrar para você o que eu faço com a bola depois do meio de campo. Pegava a bola, ia lá no contra-ataque e fazia o gol. É inegável que o Cruzeiro tenha um elenco sensacional. E o Everton Ribeiro, ele parece mágico assistindo a esse jogo. Ele está em todos os lugares do campo. E essa dupla que ele faz com o Ricardo Goulart no Betico, outra jogada da Everton Ribeiro com o Ricardo Goulart. Eles fazem uma dupla muito boa no meio de campo de muita movimentação. É bom a gente salientar que o Willian não jogou, que é outra parte desse ataque muito veloz. Não jogou, ele estava prestes a completar sete jogos e não jogou nessa partida. Tanto o Everton Ribeiro quanto o Ricardo Goulart são jogadores de meio de campo, mas que aparecem demais. Aparecem muito dentro da área e não à toa fizeram gols nessa partida. O Borges fez ali o terceiro como oportunista, que é, e muito bom atacante. Mas foi basicamente isso. O Flamengo tentava tocar bola, mais posse de bola. Passava do meio de campo, acabava. Não tinha mais o que fazer. Eles não sabiam mais o que fazer com a bola. Perdi a bola, o Cruzeiro demonstrava. Bom, vou mostrar para você como é que eu faço então. Eu ia lá e fazia o gol, porque tem muita qualidade. E eu acho incrível como é que pode um time como o Flamengo, que não ataca, que não cria oportunidades de atacar, tomar tanto contra-ataque. É um time que não chuta gol, mas ainda assim continua levando um monte de contra-ataque. Enfim, o Cruzeiro é o melhor ataque do campeonato. 18 gols em 9 jogos, uma média de 2 gols por jogo, que é excelente. Você começa o jogo com 2 gols, é muito difícil você perder. E o Flamengo tem uma das piores defesas. 5 jogos sem vencer, 13 gols sofridos. O Ney Franco que vai ter muito trabalho no intervalo da conta. E outra equipe que vai treinar bastante na Copa, durante a Copa do Mundo, é o Figueirense, que perdeu mais uma dessa vez para o Atlético Paranaense. O Figueirense tem perdido muitos pontos. A gente fala de perder ponto em casa, às vezes o time empata em casa. Mas o Figueirense, mais do que isso, tem perdido partidas que vão fazer muita falta lá na frente. Essa partida, por exemplo, o Figueirense criou boas oportunidades, mas o Everton, o goleiro do Atlético Paranaense, fez uma partidaça e fechou o gol. Defendeu muito mesmo. Diferente do goleiro do Figueirense, que a bola chegava lá e entrava. O Figueirense ter o pior ataque e a pior defesa, acho que não surpreendentemente está em último lugar. Essa conta, com certeza, vai ser cobrada um pouco mais à frente, porque está isolado na lanterna, com quatro pontos apenas. Já está a três pontos de todos os times que estão dentro da zona de rebaixamento. Todos os três times que estão acima do Figueirense, tem três pontos a mais do que ele. E quatro a menos ainda do que quem está fora da zona. Então, com certeza, o Figueirense vai passar sérios pedidos. O Atlético Paranaense, que está há cinco jogos já sem perder, conseguiu dar uma guinada, dar uma subidinha nesse campeonato. Os três gols são marcados pelo Douglas Coutinho. É um jovem de 20 anos aí, meteu esses três gols. É atacante, centroavante de ofício mesmo. É isso aí. E Fluminense Internacional não saiu do empate, um a um. O Fluminense teve a volta do Diego Cavalieri, depois de ter ficado ali no banho-maria com a situação da Copa. Ele estava na lista dos 30, mas não estava nos 23. Voltou nesse jogo aí, em que o Inter se dominou. O Fluminense chegou muito melhor mesmo. Poderia ter vencido esse jogo. Acho muito legal a gente ver a riqueza do elenco do Inter. O Jorge Henrique não é um jogador que eu gosto muito, mas fez uma boa partida, fez esse primeiro gol aí. E o Jean fez o segundo gol, que é um excelente meio de campo. O Jean está, dentre os nomes que a gente citou, o Arouca também, é outro que atua ali no meio de campo, mas que sempre aparece muito bem. Sempre joga muito bem. Mesmo quando, às vezes, o Conca não está tão inspirado. É verdade. Junto com o Jean, o Conca vai ali no meio de campo. Ele busca oportunidades de criar o funcionamento. Consegue criar, dar oportunidades, criar espaços para receber passes e para dar passes também, que é uma característica boa dele também. Talvez os passes errados tenham atrapalhado um pouco o andamento desse jogo de ter mais gols. Eu até fiz uma anotação. O Fluminense errou 57 passes e o Inter 26. Então, o jogo não conseguia chegar naquela coisa de finalizar, de fazer o gol. Mas, ainda assim, acho que eu falei do elenco do Inter, o lateral direito fez uma excelente partida. O Cláudio Vink, eu não conhecia até o jogo de ontem, mas fez uma excelente partida. É um lateral muito agudo, vai sempre no fundo, buchando o cruzamento. Acho que se o Wellington Paulista tivesse um dia melhor, o Inter teria saído do campeonato. Outro time que fez uma ótima partida foi o São Paulo de Muricy Ramalho, que venceu mais uma, desta vez, o Atlético Mineiro. Foi um jogo bem polêmico. Olha o gol de cabeça aí, olha o Muricy fazendo gol de cabeça, rapaz. Foi um jogo que teve certa polêmica. Um jogo equilibrado. Ninguém teve, assim, grande domínio da partida. Acho que também fazer essa falha aí foi o que definiu, né? Chute, defensável. E a falta que originou... Não foi falta. O lance que originou essa falta, realmente, é muitos... O grande consenso é de que não foi falta. E aí, para somar uma falta que não devia ter sido marcada, o goleiro conseguiu aceitar essa bola aí, que realmente estava bem fácil. Isso aí é falta de ritmo, né? O goleiro que substitui o Vitor, convocado para a seleção. Ele entrou ali e deu esse frangaço. O Pabon fez esse gol que não deve continuar no São Paulo. O Centro-Avans estava emprestado pelo Valencia. A tendência é que ele retorne para o tipo da Espanha, já que não fez uma grande participação. Esse foi o primeiro gol do Pabon nesses seis meses que ele está aí no São Paulo. Muito bem. E o último jogo da rodada foi a vitória do Curitiba sobre o Goiás. A primeira vitória do Curitiba aí, ó. Era o último time que faltava, que não tinha vitórias ainda no campeonato. Gol de cabeça do Alex. Não é muito a característica dele. Ele subiu e fez gol. É diferente o time do Curitiba quando o Alex está jogando. Quando o Alex resolve... Ó, hoje eu vou jogar, hein, galera. Fica ligado. Olha esse passe que ele dá para o gol do Keyeson. Sensacional. Na cara do gol. E o Keyeson também. O Keyeson jogou muito bem. Fez uma boa partida também. Jogou muito bem. E é um atacante que surgiu no Curitiba muito bem. Depois teve uma passagem incrível pelo Palmeiras. Pelo Palmeiras. E depois deu uma sumida. Foi para o Barcelona. Foi vendido ao Barcelona e foi emprestado para pelo menos uns três times na Europa. Depois foi emprestado de novo aqui no Brasil para Santos e Cruzeiro. E não estava engrenando. Voltou para o Curitiba, ficou machucado um tempão. E ontem fez uma boa partida. Essa vez é a primeira boa partida desde que ele retornou ao Curitiba. Eu falei, acho que na semana passada, ou retrasado. Não me recordo, mas eu sou muito fã do Alex. E foi o que você falou. Quando ele resolve jogar, ele é muito bom de bola. O time do Goiás, deixa eu falar rapidinho. O time do Goiás é um time até arrumadinho. Está ali na metade da tabela. A gente falou isso também na semana passada. A gente falou isso na semana passada. Tem dois meias ali no time. O Thiago Real e o outro Thiago, que eu esqueço o sobrenome também. Eles dois conseguem dar um certo ritmo ao meio de campo do Goiás. Que pode ser que consiga fazer mais alguma coisa. E ao final de mais uma rodada do Brasileirão, vamos ver como ficou então a tabela do campeonato. Aí está. Os primeiros quatro times que estão no G4. Cruzeiro, Fluminense, Corinthians e São Paulo. Fábio Marques. A situação ali do G4 está bastante tranquila para esses quatro times. Vão ficar parados agora. O Inter está bem ali na bordinha. Mas acho que não pode ser muito diferente pelo que fizeram aí no campeonato. O Cruzeiro, depois que saiu da Libertadores, já conseguiu despontar na frente. Em seguida, nós temos então Internacional, Grêmio, Goiás, Atlético Mineiro, Santos e Palmeiras na décima colocação. Na segunda parte da tabela, Atlético Paranaense em décimo primeiro. Logo em seguida, vamos... Décimo segundo lugar, o Sport de Recife, o Criciúma em décimo terceiro. O Botafogo em décimo quarto. O Bahia em décimo quinto. O Chapecoense, que com a vitória saiu da zona de rebaixamento. E os últimos quatro colocados, Jorge. Coritiba, Vitória, Flamengo e Figueirense. É só o que eu falei ainda há pouco. O Figueirense tem ali quatro pontos de diferença para quem está fora da zona de rebaixamento. E três, para os três que já estão dentro da zona de rebaixamento. Precisa correr atrás na volta da Copa. É isso aí. Bom, vamos a mais um e o último intervalo comercial. Não saia daí. Atletas no ar volta daqui a pouco. Mais, mais, paz de Deus pra mim.